E aí pessoal, tudo bem com vocês? Então, estou aqui jogando mais uma vez Minecraft e eu vou jogar server de Skywars, vamos ver se eu vou ganhar aqui nem aquela vez pessoal E pessoal, é o seguinte, minha garganta não tá muito boa hoje, então vou ficar tossindo, viu? Meu Deus, vocês não sabem como que ela tá ruim Mas, é, eu vou falar pra vocês uma coisa aqui, que essa daqui é a minha skin, certo, certo, eu foda-se, eu foda-se Que eu que criei ela, pessoal, vocês não sabem o custo que eu levei, o custo Meu Deus, demorou tempo demais, mas vamos lá Em amigos, Skywars SW Meu Deus, minha garganta tá muito ruim, vou ficar tossindo toda hora, então pessoal Porra, velho, por que minha visão tá assim? Não sei porquê O cara tava com a minha skin igual, não mudei a minha Vamos lá, tem gente entrando, vamos acabar de escapanga Pera aí, vamos tentar fazer time, né Eu vou quebrar esse vídeo pra quebrando Porque a gente vai ganhando torta, é uma novidade incrível Aqui ó, duas tortas já Enquanto faz a contagem, eu vou quebrando Vou ganhar torta, na hora que eu precisar de comida eu tenho as coisas aqui Aqui, pessoal, conseguimos dois baús Conseguimos espada de ferro, vamos, vamos é catar tudo, pessoal Catar tudo, deixar nada Uma coisa boa, né E conseguimos 16 flechas Alguma coisa pra deubar os caras enquanto tiver a fazer um ponte Outra coisa, vamos pegar tudo Eu quero é roubar mesmo, não deixar nada pra trás Nem sei porque eu fico pegando carbo Mas eu vou deixar esse daqui Acho que tá vindo algum capanga por aqui, hein Preparar tudinho Aqui Jesus Vamos ver se eu consigo ganhar esse Skywars aqui Pessoal, lembrando, o vídeo não pode ficar muito longo, hein Ah, pessoal, esse capanga aqui me matou Nem sei quantos minutos tem de vídeo, mas vamos de novo Vou só colocar a barra Ub Que eu vou voltar Jesus, ia matar os dois timinhos O servidor que eu jogo do Skywars aquela vez que eu ganhei Eu acho que foi o Miniplex, não, né É o SW O que eu jogo sempre Skywars mesmo É o SW 23.lbsg.net Minha garganta tá ruim É demais, pessoal Vocês repararam como que a minha garganta tá ruim Vamos lá, vamos Bater nesses caras mesmo Dois Boa, vai não Aê Qualquer jeito que o Zé cair numa altura desse e não morrer Abre o baú Negócio Pessoal, vocês acreditam que Não que é o senhor baú Viu Acho que isso é as coisas Escanajó, tô clicando no baú, pessoal Ah, não me deu uma raiva desse negócio aí Aí O peguei é tudo roubar Roubar mesmo Deixa só a espada de madeira pra trás Bote em diamante Não Quero ver que vai vir pra cima de mim agora Quero ver Aí, ó O Crico, pessoal Ganada, não Essa merda aqui Que é bugada mesmo Não Será se eu vou conseguir atravessar? Aí Pronto Estamos aqui Pronto Só o capacete Mas vamos lá Quer pegar Essa casa aqui da frente Será se eu consigo, pessoal? Será? Peraí, pessoal Minhas costas estão coçando Pessoal Mete aquela metralhadora no like mesmo E se inscreve no meu canal Minha meta de inscrito é muito grande Então nem vou falar para vocês Que vocês vão rir da minha cara Sério Mesmo Eles vão gozar da minha cara Então não vou falar Merda nenhuma Ainda sobrou uma madeira Vão quebrar aqui Oh, espada de dima Comida Conseguimos arenito Batata Carne Fica poderoso Porque a espada de diamante Não é muito Os negros têm medo Epa Conseguimos, hein Vamos agora por trás Pra ver se tem alguma coisa Aqui nesse baú Mani Não sei lá como que fala Ah, que eu consegui mais coisa Peguei mais espada Eu não sei porquê Mas Eu tenho um arco Mas não tenho a flecha Desculpa o problema Será o que que eu faço? Faz Pessoal Uma coisa Eu vou atravessar aquela casa ali Aí Vou pegar mais coisa Arenito Que arenito tem pouco Vou pegar as coisas pouco Primeira Pessoal Eu tentei fazer uma coisa Uma hora que eu tava jogando Skyward Eu não tava gravando pro YouTube não Eu tinha picareta de ferro Certo Aí encontrei diamante Acho que eram uns dois diamantes assim Eu tava doido pra fazer uma espada de diamante Aí Guilherme pega lá O diamante O bloco de diamante Aí quando ver eu consigo, né Na hora que eu vou fazer a espada Dá pra fazer a espada Eu vou pegar ela na mão E ela some do nada Pessoal Mete o dedo no like Eu quero o like nesse vídeo E passa No canal do meu amigo JP Desafios JP Desafios 13 Eu acho que é isso Eu tenho medo Desses blocos Começa a sair do nada os rosinhas A gente cai lá embaixo Vamos quebrar Isso daqui Quebrar 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 Meu Deus Vamos agachar aqui Tem outro lá Um indivíduo E tá longe E tá longe Achamos mais arco Mas não achamos flecha Abre Tem que abrir rápido Ser ligeiro Isso Se eu não tenho bota de diamante Que não sei Aí temos oito flecha Novidade E aí É tem Bota de diamante Em cima E vamos lá Vamos entrar dentro Dessa casa Que ele é preto É mesmo Lá em cima Costuma ter um baú Ganhei Pessoal O cara Custou Achar eu A minha garganta De novo Garrando E eu Com uma voz Feia Guilherme Você tem uma voz Feia Vamos Finalizar o vídeo Pessoal Pessoal Se você é novo No canal Se inscreva Para estar Acompanhando Novos vídeos No meu canal E clica Naquele sininho Aí você vai Estar Aí vai Você vai estar Recebendo Vídeos novos Meu Vai Pressem mensagem No seu celular Alguma coisa Assim tal E Nossa E Dá o like Né Lógico Tem que deixar O like Eu tô precisando De muito like Inscrito Pessoa Passa no meu canal Mas se não Se inscreve Que coisa é essa Tá fumando Cogumelo Tem que Se inscrever No meu canal Se eu Vou conseguir Dinheiro O youtube Dá dinheiro Muita gente Acha que não dá Mas dá Quando ficar Din 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 Cheio de money Que nem Felipe Neto E tal tal Eu vou conseguir Câmera nova Tripé Eu gravo Pelo celular Né Lógico Guilherme Você grava Pelo celular Você tá gravando Pelo computador Jumito Então pessoal Vou ficando por aqui É Deixa aquele like Maroto Se inscreva Se no meu canal Então pessoal Valeu E Fui